Vídeos personalizados irmãos Biologa! Parabéns para você que está ficando velho para uma caceta! Vídeos personalizados irmãos Biologa, subindo seus amigos e ganhando seu vídeo já! Meus amigos, aqui estou eu, que sou sempre muito criticado porque acabei de adquirir a Playstation International e virei o dono dela, então eu só falo bem do Playstation e não mostro nenhuma prova do que eu digo! Tudo o que eu falo é uma grande mentira! Há pouco tempo atrás eu fiz um vídeo comparativo da demo gameplay do Halo Infinite quando lançou lá atrás, quando ia sair do lançamento, todo mundo sabe, fez uma demo gameplay e comparei a demo gameplay do Halo Infinite com o gameplay de Horizon 2 Onde os caixiques me falaram que o Horizon 2 não! Não é nova geração, um jogo simples, um gráfico um pouquinho melhorado, mas do mesmo como sempre, então a gente colocou o comparativo e todo mundo aí tomou suas próprias decisões! Você achou o Halo ou o Horizon 2 melhor? E agora eu seria injusto! Depois do E3 e a apresentação espetacular do Série X, do Onze Teraflops, agora saiu sim! A nova versão de Halo Infinite, todo retrabalhado já na fase de passados de mais de 6 meses que estão mexendo no jogo, saiu agora o gameplay do multiplayer! Seria muito injusto se eu não tivesse novamente um comparativo! só que agora, refeito potente, vou comparar o Halo Infinite multiplayer, gameplay com o jogo de mesmo nível e você aí tire suas próprias conclusões! Um novo dia está em nós! Uma nova geração construída para lutar! E aí 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 Double kill Hello, let's deal some damage Skewer, acquire Crap, o check Claim the enemy flag Return it to base Ordinance drop inbound The flag is ours Please call us at your earliest convenience Now, show me what you can do BACACO! Aprenda a editar seus vídeos E até o mar estava completo Em um dia O curso de edição de vídeo Com os irmãos Pela Laga! ACHO! Transcrição e Legendas Pedro Negri